Em crise política, econômica e social, a Venezuela tem enfrentado protestos e desdobramentos políticos desde que Nicolás Maduro tomou posse em seu segundo mandato. A oposição não reconheceu as eleições de Maduro, assim como vários países, entre eles o Brasil. Dias depois da posse de Maduro, o presidente da Assembleia Nacional Venezuelana, Juan Guaidó, se declarou presidente interino do país e prometeu trabalhar pelo restabelecimento da democracia com eleições livres. O governo brasileiro, que já declarou reconhecer Juan Guaidó como presidente interino, agora pretende criar um grupo ministerial para discutir temas como sanções econômicas e ajuda humanitária ao país vizinho. De um ponto de vista de pressão externa sobre o regime, o congelamento de bens, em muitos casos, é um instrumento útil. Teremos que ver se seria possível implementá-lo, vamos tentar cuidar disso nessa coordenação. Em muitos casos, sanções específicas podem ajudar a acelerar mudanças políticas. No caso específico, teremos que ver, claro, teremos que ver qualquer sanção se seria compatível, antes de mais nada, com a legislação brasileira e se seria, nesse caso, ainda assim, se seria útil realmente para acelerar a transição. O ministro das Relações Exteriores também falou sobre o fluxo imigratório de venezuelanos no Brasil e que o governo vai continuar recebendo os imigrantes que fogem da crise instalada no país vizinho. Os imigrantes venezuelanos continuam sendo acolhidos da melhor maneira que o Brasil pode acolhê-los, como já vinha sendo feito pelo governo anterior. E nós esperamos que, claro, com a normalização da situação na Venezuela, com a recuperação da economia venezuelana, que foi realmente destruída, como eu dizia, deliberadamente pelo regime ditatorial, que com essa evolução, enfim, alguns venezuelanos que saíram desejam retornar. Segundo o chanceler brasileiro, assim que a Venezuela retomar a democracia, os países que compõem o Mercosul podem estudar a volta da Venezuela ao bloco econômico. Quando a Venezuela voltar a poder cumprir com os requisitos democráticos do Mercosul é algo que pode voltar a ser pensado. Espero que cheguemos num dia em que isso possa ser uma possibilidade concreta.